Hoje nós vamos falar sobre as quatro lições de produtividade da série Billions. Quem já assistiu a série sabe que existe uma espécie de duelo entre o Roots, que trabalha mais numa área política, e X-Root, que é um grande empresário. X-Root, que é o principal protagonista da série, ele veio de uma família pobre, trabalhou em vários subempregos, até chegar a ser um grande empresário, super influente, trabalhando com investimentos em All Street. E durante toda a série, diante de vários acontecimentos desse duelo, fica muito nítido quatro lições. A primeira lição é, contrate talentos. Por mais que você seja muito bom naquilo que você faz, você não vai conseguir ir muito longe sozinho. E tanto o Roots como o X-Root, eles trabalham muito com pessoas talentosas, pessoas que conseguem resultados que aparentemente eram impossíveis, mas eles sabem escolher as pessoas certas, valorizar as pessoas certas, treinar essas pessoas, porque eles sabem que ninguém vai conseguir chegar ao topo sozinho. Segunda lição, o poder das informações. Uma das coisas mais legais de toda a série é a gente começar a perceber como que tanto o Roots como o X-Root, eles conseguem anteceder algumas informações a respeito da jogada, das estratégias um do outro. Ao antever a jogada dos adversários, eles conseguem se proteger ou atacar de acordo com as informações que eles recebem. E a gente sabe que em qualquer empresa é fundamental a gente ter informações, fazer um monitoramento das redes sociais, acompanhar no site, saber o que o seu concorrente está fazendo, saber o que o consumidor busca, o que ele espera de você. Enfim, quanto mais informações, mais competitivo você pode se tornar no mercado também. Terceira lição, obter a lealdade das pessoas. X-Root, ele faz uma jogada bem interessante em termos da sua empresa. A gente consegue perceber que seus colaboradores são bem leais, bem fiéis a ele. Claro que ele faz uma jogada entre recompensa e medo. Quando alguém trai a confiança dele, serve de exemplo, em praça pública para todos os outros colaboradores. Mas ele também dá uma recompensa, são altos salários, tem uma coach, uma psicóloga, que fica o tempo todo trabalhando as emoções, incentivando, estimulando toda a equipe. Ele investe no desenvolvimento. Enfim, tem uma série de recompensas e ele sempre dá o exemplo de uma forma que consegue obter mais a lealdade de todos. Nessa parte, eu vou fazer um rápido parênteses aqui, para a gente pensar em como que a gente pode obter a lealdade das outras pessoas. Um princípio da persuasão de Robert Cialdini ensina sobre o princípio da reciprocidade. Aquilo que eu faço para outra pessoa gera nela um desejo de retribuir isso de alguma maneira. Ou seja, quando eu faço o bem, quando eu dou, quando eu tenho um espírito de servir, quando eu recompenso, elogio, estimulo a minha equipe. Ou também, quando eu faço algo de especial para os meus clientes, para os meus fornecedores. Tudo isso gera um respeito mútuo, um desejo de retribuir isso de alguma maneira. E a quarta lição é se recompense. Eu sempre falo aqui nos vídeos e também nas minhas aulas, sobre a importância da gente comemorar as pequenas vitórias. E também aquela importância de, vamos fazer o nosso dever, vamos fazer a nossa obrigação, e depois a gente se recompensa. Então seria uma espécie de, com umas verduras e deixa a sobremesa para depois. A sobremesa, a parte mais saborosa, ela vem por último. A gente sempre vai arrumar espaço no estômago para aquela sobremesa. Assim como a gente sempre vai arrumar espaço na agenda para tarefas prazerosas. E aquelas tarefas mais complexas, mais chatas, essa a gente tem que começar por elas e tirar logo. Até para tirar um peso das nossas costas. Comemorar as pequenas vitórias, isso gera uma energia diferente. A gente fica com combustível, sabe? A gente fica com uma energia. É como se renovasse o nosso fôlego, o nosso ânimo, para continuar em frente. Então essa é a ideia. Comemore as pequenas vitórias. E lá na série a gente percebe muito isso. Teve um momento que a X-Root fez um grande investimento, que ele falou, olha, minha recompensa. Eu trabalhei duro, eu consegui conquistar, se hoje eu tenho condições de pagar uma casa, de fazer um grande investimento, para o meu lazer, para o meu bem-estar, eu vou me recompensar. Eu falo muito isso. Faça uma coisa dura e depois você pode escolher o que você quer de recompensa. Será que é ir ao cinema? Será que você quer de recompensa uma viagem com a família? Uma viagem com os amigos? Fazer aquelas compras? Enfim, você escolhe o que faz mais sentido para você em termos de recompensa. Mas pelo menos o dever já foi feito. Eu preparei um infográfico para você. Então clica no link que está aqui abaixo, já baixa esse infográfico com essas dicas de forma resumida e aplique na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aqui, compartilhe e marque aquelas pessoas que precisam colocar todas essas lições em prática. Desejo muito sucesso em sua jornada.